E aí, meu povo! Sejam bem-vindos a mais um TBT BBB. Estamos começando o nosso programa, dessa vez, com ela, que viveu dois momentos dentro dessa casa. Pré-botinha e pós-botinha. Bem-vinda, Giovana! É, que prazer estar aqui, tô muito feliz. Ah, eu também. Aliás, de botinha, mas um bota chique. Botão. Hoje não é botinha, hoje é um botão. Botão bonito, isso aí. Pé 100% curado. Outra era, ela tá vivendo outra era, gente. Outra coisa, viu? Giovana, vamos bater um papo de ex pra ex. Diga, 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 diga. Você é ex de BBB, eu também sou ex de BBB. Então a gente já sabe, sabe, como é viver naquela casa. Vamos rever umas situações do BBB 24. E aí a gente vai julgar, a gente vai hablar. Porque a gente tem lugar de fala. Beleza. Como a gente já teve lá dentro, a gente... A gente pode falar, a gente tem moral pra falar. A gente tem, a gente dá a nossa opinião, porque a gente pode, né? Vamos começar. Quando eu quero, só um pouquinho de espaço. É uma coisa que é complicado pra mim, porque não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez, tipo, que alguém tá mal consigo e escolhe se afastar de mim. E eu não tenho o que fazer. O que você falou pra ele? O que eu entendi, hein? Ele... Ele quis, amiga, eu não tinha o que fazer. Ele queria justificar, justificar, ah, mais isso, ah, mais aquilo, não sei o que. Eu tô conversando. Eu estou conversando. Fala que eu tô conversando. Tá bom. Tá bom. Gente, eu tô conversando, tá. Era pra ver se eu falasse, ah, não, tá bom. Tá bom, vou lá. Eu volto, depois eu volto. Não. Tá bom, eu quero prestar atenção na sua conversa. Cara, mas é foda, né, quando a gente tá dentro do BBB, ficar sozinha, é tão difícil. Não, é quase impossível, né? É. Nos primeiros dias da casa, então, tinha 26 pessoas, não tinha silêncio. Nossa senhora. Não tinha um canto da casa que tava limpo. Era uma correria, uma falazada, uma gritaria, uma andação de gente que eu te contava. É. Mas também do nada ela fica vazia, né? Ah, eu não achei tão do nada assim, não, viu? É. Não, assim, essa edição demorou séculos. 100 dias demora muito, né? Muito. Demora muito. Demora bastante. Graças a Deus a gente tem um entretenimentozinho lá dentro, né? Uma coisa de uma festa, uma ação, um negócio. Nossa, é tudo que a gente mais espera. É. Fala a verdade. Não, parece todo mundo morto de fome. E não. Primeira coisa. Exatamente. Acordou, a casa tá fechada, vai ter comida lá fora. Graças a Deus vai ter comida lá fora. Mas é, essa coisa de ficar sozinho lá, cara, eu lembro quando eu fiquei, teve uma vez que eu fiquei muito brava, teve uma mutação, alguma coisa, eu falei assim, puta merda, eu quero ficar sozinho, quero ficar sozinho, quero ficar sozinho, quero ficar sozinho. Aí tu vai pra varanda, tem gente, aí tu vai pro quarto, tem gente, aí vai pra cozinha, tem gente. Gente, eu ia fazer cocô. E nem cocô eu posso fazer em paz que vão abrir a porta. E cocô assistido ainda. Cocô assistido. Complicado. Muito difícil. É ralado, viu? A vida, a vida dentro dessa casa é ralada. Ela é dura. Vamos pra mais um. Quando me comparam com um cachorrinho. Porque eu já me envolvi com gente. Sua personalidade, igual. Entendeu? Muito fácil cair nessa lábia aí. Ainda mais com o pezinho quebrado, aí você fala, putz, que dó, né? Tadinho. Chupou pra deitar aqui comigo. Tem dois cachorros lá no pet shop, aí tem um com a perninha quebrada. Qual que você vai querer cuidar? Mas eu não ando com a perninha quebrada. É a primeira vez que eu quebrei alguma coisa. Não, então, mas assim, ó. Você viu ela com o pezinho quebrado e já falou. Ela ficou rosa. Ela tá rosa, rosa. Ela tá rosa. Gente, ele era terrível, cara. Ele era terrível. Eu senti muita falta, viu? Dele e do Luiz. Meu Deus do céu. Eles realmente fizeram uma alegria. Na festa, fora da festa. Gente, era tudo. Eles eram muito engraçados. Agora, esse pet deu trabalho, hein? Nossa. Cara. Nem me lembre. Nem me lembre. Deu trabalho demais. Muleta me deu trabalho, viu? Nossa, muleta. Cheguei a andar de mulher e ficava com aquele pé pra cima. Mas, amiga, vamos conversar. Aquele sapatinho. A sandália ortopédica. Ah, merda. Aquilo ali era muito feio. Feio é apelido, né? Não, sinceramente. Meu Deus. Era pior do que um sapatinho de voo. E pra piorar ele era duro, tá? Não, a primeira vez que você usou, a primeira vez que eu percebi, né? Tava numa festa, tava linda. Com uma roupa linda e tal. Aí eu olhei e falei, que... Essa que ela tá no pé. Que isso? Que sapato é esse que ela colocou, mano? Ó, papete. Que que é isso? Mano. Aquilo ali tava... Não, aquilo ali drenou a minha energia, tá? Minha autoestima foi pelo ralo. É, não tinha porquê. Foi pelo ralo lá fora, misericórdia. Aquela sandalinha era muito feia. Mas eu já não tinha o que reclamar, porque eu já tava andando com dois pés. Tava melhor, pô. Eu já tinha braços livres. Eu já não precisava usar minha mochila de Dora Aventureira mais. Entendeu? Então, assim, ali já tinha passado de fase. Mas para pra pensar, gente. Graças a Deus... Graças a Deus. Você quebrou o seu pé. Sim, senão hoje eu não seria pezinho. Não seria pezinho. E, assim, se você não quebra o seu pé, como é que o pessoal da casa ia conseguir ganhar alguma coisa? Porque foi tu melhorar o pé. Fazer a prova, ganhou 15 provas. Então, assim... É um talento que tava escondido, entendeu? Nem eu sabia. É isso. Eu sabia. Entendeu? Eu ressurgi ali, minha filha, das cinzas. E aí, né? Sangue no olho. Eu falei, agora custa o que custar. Eu vou ganhar. Vou ganhar, sim. Fez mais do que me fez em cedias. Vai querer me tirar, não vai tirar, porque eu vou ganhar a prova. Entendeu? Nem se o Brasil quiser, eu vou sair. E aí, eu fui nessa. Eu vou ganhar a prova. Fui, não vou ganhar a prova. É o único jeito. Deu certo. Deu certo. Vamos ver o que falaram sobre você nas redes sociais. Vamos lá. Imagina estar numa foto com a Mari Gonzalez e conseguir ficar tão bonita quanto ela. Ó. E aí, primeira coisa. Conseguiu ler daí? Eu leio. Oftomologista amanhã, marcado, agendado pra mim. Não, amiga, mas... É brabo. E esse eu não li. Esse eu li dali. Ah, então tá. Normalmente eu leio. Menos mal, menos mal. Normalmente eu leio. Mas você viu Mari Gonzalez? Diva. Vocês duas, tá? Ruivas, viu? Agora duas ruivas. Ruivas. Duas ruivas lindas, maravilhosas. Gente, Mari, incrível. Mari, maravilhosa. Na hora que eu vi, eu falei assim, aqui, eu vou lá buscar a Mari. Eu falei, você tá brincando? Vou lá buscar a Mari, vou trazer ela aqui. Falei, meu Deus, Mari. Vou ficar parada, vou esperar. E ela chegou, tipo assim, melhores amigas. Eu falei, gente, a Mari Gonzalez me conhece. Claro, a gente conhece vocês. A gente fica vendo vocês tanto. É, mas lá dentro a gente não sabe disso. Não sabe, né? Ver dormir, vendo acordar, é uma loucura, né? Ai, gente, fiquei muito feliz. Mari, muito linda. Se alguém me achou tão linda quanto ela, agora eu vou dormir dez vezes mais feliz. Mas você serviu beleza no BBB. Ai, você achou? Claro. E olha... Você sabe que a autoestima lá dentro não existe. A gente fica acabada. É, minha filha, aquela luz de cima deixa a olheira da gente lá no pescoço. A gente fica acabada dentro daquela casa. Eu também, como eu reclamava. Hoje eu trabalho com todo mundo que faz o programa, né? Sim. Eu faço o programa também. Mas eu reclamava. Chegava a roupa, eu falava, eu tô horrorosa! Ai, hoje eu trabalho com ela e falo, perdão. Eu era chata. Eu era chata. É, e eu até falei que eu não nem julgo mais quem sai vai metendo um monte de procedimentos testes porque você sai fu... Sai, sai fu... Sai com a cabeça e fala assim, meu Deus, eu sou horrível. Eu sou horrível. E alguém fala assim, eu vou restaurar a sua beleza. E você fala, eu te entrego a minha vida. Pega pra você ver seus vídeos, suas fotos de dentro do BBB, você vai ver como você tava bonita. A gente não tem essa percepção. Que doideira, né? Por quê? Lembra na ação que eu fui que eu falei pra vocês? Sim. Eu lembro. Calma que aqui de fora vocês estão bem. Mas a gente lá de dentro fica com a cabeça... Fica. É, a Nanda você lembra, né? Vai entender. Vai entender. Vai entender. Vamos ver mais um. A Giovana nessa energia com a Beatriz, literalmente em todo fim de Sinzerão. E aí, Giovana? Tô incomodando porque é meu jeito. Ninguém tira a minha alegria. Sai, maluco. Todo dia é isso. Te fudei. É. Gente, era exatamente isso. Meu Deus. Não sei de onde surgiu. Tô todo chão. Do absoluto nada. Dá pra ver que ela é muito alegria. Aquela vez que você tá... Ela foi do pó. Acho que foi no dia do pó. Você soltou uma frase tão boa. Acho que ela chamou de planta, chamou de alguma coisa e você falou... E você é verde desse jeito? Hoje eu não posso falar nada porque hoje eu também tô verde, tá? Então hoje eu tô sem moral pra falar sobre isso. Mas esse vídeo é muito bom, gente. Gente do céu. Na hora que eu... Depois que eu falei isso, eu falei... Gente... Eu vou passar vergonha. Eu achei que eu tava passando vergonha. Não, esse vídeo foi muito bom. Explosiva. Eu achei ótimo. Eu perdi a linha ali, mas... Ah, normal, né? A gente perde a linha dentro do BBB mesmo. Giovana, muito obrigada. Obrigada a eu, Ana. Sucesso. Obrigada. E a sorte que você colha muitas coisas boas aqui fora. Pronta pra isso, viu? Tô vivendo essa vida de sub agora, entendeu? Me acostumando. E é isso. Tô muito animada pro que deve vir agora. Porque realmente o Big Brother... O Big é Big, tá? Bom. Que bom. Fico feliz. Agora que você colha muita coisa, aproveita. Essa fase é muito legal, é cansativa, mas é muito bom. Sim. Vai ser maravilhoso pra você, tenho certeza. Tenho certeza também. E você aí de casa, que ficou assistindo a gente, curtindo Giovana aqui no nosso TBT, tem vídeo com todos os eliminados, hein? Fica ligado. Não perde. Se inscreve no canal pra você não perder nada nessa reta final. Tá bom? Beijo pra vocês. Tchau. Beijo.